Passamos a apresentar reportagem especial Jornalismo, cultura e realidade Olá, seja bem-vindo ao Entrevistado da Semana Eu sou Janari Damascena e nesta edição vamos falar sobre eleições municipais e os impactos do pleito na vida das cidades Quem debate o assunto conosco é o cientista político Newton Marques Senhor Newton Marques, muito obrigado por nos receber Eu agradeço o convite Na sua avaliação, qual o saldo das eleições deste ano para os municípios? Já é possível fazermos uma análise das mudanças significativas na administração das cidades? O governo foi o grande perdedor na avaliação e os partidos também, como já governaram no passado, PSDB e PT Então quem é que ganhou? Foi o chamado centrão Os partidos que ficaram mais no centro, eles conseguiram sucesso na maior parte dos municípios A pandemia da Covid-19 interferiu no resultado das urnas? Também, porque pelo número de abstenção de votos nulos e votos brancos Isso é um sinal de que tem duas leituras Ou o eleitorado não concordou com os candidatos Que em geral o brasileiro participa Mas eu acho que a Covid-19 foi importante para a abstenção Ou no caso dos votos nulos não é necessário mesmo Mas a questão da abstenção, que foi muito grande Eu acredito que sim, a Covid-19 assustou bastante os eleitores O TSE aponta que tivemos um número alto de pessoas que deixaram de votar Principalmente no primeiro turno do pleito Os eleitores estão desinteressados Ou a pandemia pode ter influenciado as abstenções? A leitura que eu faço é assim Se você somar os brancos, nulos e abstenções Vai dar um percentual elevado Agora, com relação à abstenção Isso está relacionado com a Covid, basicamente Eu não vejo que o desinteresse é tão representativo assim Eu acho que foi a Covid-19 que afastou esse eleitor Que é a aglomeração As pessoas estão com medo O número de mulheres eleitas para o cargo de prefeita Foi pequeno em comparação à quantidade de candidaturas femininas Registradas em todo o país O senhor acredita que a discriminação de gênero Ainda contribuiu para esse cenário ou não? Ou seja, a presença masculina nas cadeiras de prefeito É uma escolha política do eleitor apenas Se ficar no comodismo, não adianta não Então a gente toma iniciativa Então a gente vê, por exemplo, que muitos GLB aí Também teve participação Então teve, no caso de vereadores Foram muitos eleitos, representativos Negros, mulheres Então as coisas não são tão fáceis Como alguns podem imaginar Principalmente nas principais capitais O senhor acredita na eficácia do nosso sistema de votação? Ou é a favor do retorno do voto impresso? É, eu acho, por exemplo, que essa votação eletrônica Veio para ficar Então eu não acredito que agora O próprio presidente Bolsonaro e seus seguidores Vêm querer desmoralizar isso aí Parecendo o que o Trump quis fazer nos Estados Unidos Só que lá ele quis desmoralizar o voto pelo correio E eu acho que isso daí veio para ficar E tem condições de poder fazer uma supervisão Ter alguns devidos cuidados Para evitar as fraudes Agora a fraude pode existir em qualquer sistema Que a gente vê daí de informática Não é aqui só não É nos Estados Unidos, na Europa Nós conversamos com o cientista político Newton Marques Newton, obrigado pela participação O entrevistado da semana Fica por aqui Curta nossas páginas Comente e nos siga nas redes sociais Até a próxima Você acompanhou Reportagem especial Digital A sua rádio A sua rádio